Brincar, brincar, com a minha boneca vou brincar Sua roupa, vou trocar, o cabelinho pentear Vou pegar o seu carrinho e uma volta vamos dar Vem cá, vem cá, nós vamos passear Brincar, brincar, com a minha boneca vou brincar Comidinha vou te dar e o dentinho escovar Vou te pôr no meu colinho pra uma música cantar Lá lá, lá lá, lá 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 Brincar, brincar, com a minha boneca quero estar No almoço, no jantar, até na hora de estudar Vou te dar um presentinho que eu sei que vai gostar Brincar, brincar, brincar até cansar Brincar, brincar, com a minha boneca quero estar Todo dia, da semana, de manhã até eu deitar Brincar, 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 brincar até cansar Brincar, brincar, com a minha boneca quero estar Eu seguro suas mãozinhas e te ensino a andar Te protejo com carinho e do seu lado quero estar Boa noite, minha filhinha, está na hora de nanar Minha boneca é tão linda que pra sempre eu vou te amar Boa noite, minha filhinha, está na hora de nanar Boa noite, minha filhinha, está na hora de dar